E como mencionado por mim, o filme não foi bem nas críticas, mas foi muito bem nas bilheterias. Então tivemos uma sequência e dessa vez com bem mais dinheiro envolvido. O que tá acontecendo, Donatello? Eu não sei. Não parece bom. Preparem as armas. Uau! Mas e aí? Esse deu bom? Deu ruim? Deu mais ou menos? Enfim, vamos ao resumo que no final eu dou uma nota pra ele. Bom, esse filme se passa há poucos meses depois dos eventos do filme passado. No entanto, a aparência das tartarugas aqui tá diferente. Elas ficaram menos The Rock e passaram a ser mais Vin Diesel, diminuíram um pouco. E eu tô falando, mas não tô reclamando, tá? Na verdade eu nem me importo. Acredito que tenha ficado mais condizente com as clássicas e até mais com a personalidade delas. Porque eu não imagino o The Rock sendo fofinho. É... esquece. Enfim, aqui vemos que o Vernon, mais conhecido como o repórter amigo da Megan Fox, foi quem levou os créditos pela derrota do destruidor barra clã do pé. As tartarugas fizeram um acordo com ele. Tipo, meu irmão, fala que foi tu pra gente não ser descoberto. Mas ok, ok, a nossa querida April agora tá investigando um cientista que ela acredita ter ligações com o destruidor. Porque depois daquela queda de um milhão de andares, sim, ele não morreu. E pior ainda, ele foge da prisão e faz uma parceria com esse cérebro gigante. Porque juntos eles dominarão o mundo. Ideia muito original, filme, parabéns. Mas então, para dominar o mundo, o destruidor precisa encontrar três artefatos deixados na Terra pelo cérebro. Um dos artefatos ele tem. Ele até o usa para transformar dois de seus capangas em monstros. E em paralelo a isso, a nossa gangue do bem acaba fazendo uma parceria com esse cara que eu esqueci o nome. Então eu vou chamar ele de Oliver. Um policial que tem mais de 30 anos e em grande parte do filme age como uma criança. Obrigada pelo depoimento, Jones. Policial, Jones. E eu vou ser detetive algum dia. É, Oliver. Quando eu crescer, eu também quero ser detetive. Meu sonho é entrar para a gangue do Scooby. E ah, com destaque para essa cena. Que eu ri pra caramba quando vi. Não devorem a gente. Nós não somos comida. O povo da Terra não é seu inimigo. Falando em rir, vale a pena mencionar que esse filme é bem mais engraçado do que o outro. E eu, como a maioria das pessoas, amei o tom dele. É mais infantil, mas acredito eu que é assim mesmo que ele deveria ser. Outra coisa, lembra que eu disse no vídeo passado que eu amei as referências que as tartarugas faziam durante o filme? Então, aqui tem mais delas. E também são boas pra caramba. Vamos voltar pra toca. Rafael, pega o Sexta-feira 13 aqui e vamos. Eu não entendi. Eu sim. Mas ok, o destruidor acha o outro artefato. E agora resta apenas um. Que tá adivinha onde? Prepare-se para viajar, rapazes. Vocês vão até o Brasil. É, no país do Neymar. Meu brother, ontem mesmo eu tava jogando bola com ele. A gente fez até a cotinha pra coca e tudo mais. É, no esgoto, as tartarugas têm um pequeno desentendimento. Porque o Donatello descobriu um jeito de transformar elas em humanos. Só que o Léo não tá afim de nada disso. Enquanto os outros demonstram interesse. Se existir uma chance dessa gosma nos transformar em humanos... Somos tartarugas. Você gostando ou não? Não se trata de eu gostar. Se trata do que as pessoas lá em cima aceitam. Mas peraí, por que vocês estão brigando, mano? Quem quiser virar humano, vira. E quem quiser continuar sendo tartaruga, continua. Vida que segue. Bom, junto com o Oliver e a April, as tartarugas invadem a delegacia e blá, blá, blá. Não importa. O que importa é que na hora de ir embora, isso acontece. Porandos! Não se mexam! Não se mexam! Não se mexam! Não, 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 não. Porandos! Vamos atirar! Fiquem deitados no chão! Peraí, somos do bem! Vai lá, agora! Acabando. A verdade é que eu iria pular toda essa cena. Mas, mano. Que porra é essa? No filme passado, vocês foram metralhados e viram que era a prova de balas. Tudo bem com vocês? Somos a prova de balas! Então, qual é o sentido de vocês agora ficarem com medo de pistolas? Tipo, quê? Mas, enfim, a April e o Oliver ficam presos e ajudam as tartarugas a fugir. Então, elas vão pro esgoto, conversam com o Splinter e decidem vir para o Brasil. Pra sambar e jogar bola? Não, pra dar porrada no destruidor. Agora não! Sim, agora não. Ainda não é hora da porrada. Então, as tartarugas chegam ao Brasil. E aqui a gente percebe que o Michelangelo já tá bem no padrão BR. Saca só a corrente e a Julieta do cara. Sou vitorioso! Sou vitorioso! Mas, ok. Lá eles brigam com os capangas do destruidor pra ver quem fica com a poça do artefato. Então, começa a porradaria que tem início dentro de um avião e depois vai pra água. Mas, resumidamente falando, não dá em nada. Porque as tartarugas caem de um penhasco e não conseguem o objeto. Valeu, pessoal. Mudeu de vez! Então, os capangas viajam para os Estados Unidos de volta. Isso tudo no mesmo dia. E o destruidor agora com os três artefatos finalmente se junta ao cérebro e é traído. Sim, traído. Porque o cérebro quer dominar e destruir o mundo sozinho. E, mano, vocês não tão ligado o quanto eu acho zoado o vilão ter o plano de destruir ou conquistar o mundo. Tipo, isso é a coisa mais genérica do mundo. Odeio, odeio. Super lixo. Mas, ok. Foda-se. Porque agora é a hora da porrada. É tartaruga contra cérebro, Yepro e a outra galera contra os capangas. Odeio, odeio. Odeio, odeio. Odeio, odeio. É isso, no final da Tudo Certo, a Megan Fox chama o Oliver pra sair, e as tartarugas ganham aplausos da polícia. Eita, é agora. A hora de eu dar nota pro filme e as crianças me xingarem nos comentários. Bom, eu não tô nem aí. Esse filme é divertido. No entanto, ele é bobo, idiota, super extravagante, com uma trama bem doida, um vilão bem genérico e que aparece do nada, cheio de conveniências e... tá bom, chega. Tartarugas Ninjas Fora das Sombras, pra mim, é um filme que alcança o que deveria ser. Tipo, ele não se leva a sério e não quer ser levado a sério. Tá na cara que isso daqui foi feito para crianças, e eu sei que todas as crianças no mundo acharam isso legal. Até eu achei legal mesmo achando ele idiota. No Rotten, o filme tem uma aprovação de 38%, o que é acima do primeiro filme, mas ainda é uma merda. Nas bilheterias, apesar de ele ter gasto mais do que o filme anterior para ser produzido, ele lucrou somente a metade do que o faturamento do filme passado. Ou seja, nunca teremos uma sequência, eu acho. Enfim, é melhor do que o filme passado? Não, pra mim os dois estão no mesmo patamar. Por isso, comigo, Tartarugas Ninjas Fora das Sombras tem um 6,5. E nada mais do que isso. É, peço perdão pelo vídeo meio merda e curto de hoje. Eu sempre sei quando o vídeo tá meio merda, mas é isso aí. Gostaria muito que você me seguisse lá no Instagram. Lá tem o meu rosto e eu sempre tento interagir com todo mundo. E valeu, até a próxima. Estupidamente.